Os corredores e as salas de aula antes cheios de estudantes agora estão vazios. É um ano diferente de tudo que já vivemos. Desafio para os profissionais, para os professores ainda mais. Foi preciso em um curto espaço de tempo se reinventar e se adaptar às novas tecnologias. Aprender a lecionar de outra forma. Os livros e cadernos para anotações mais do que nunca dividem espaço com os computadores e até com os celulares. A professora Miria, que leciona matemática há quase 10 anos, não esconde a falta que sente do contato com os estudantes. Morro de saudade deles, né? Às vezes eu faço uma ligação só para ver o rostinho deles, o quanto que eles crescem e tal. É bem interessante. Eu até me emociono porque eu sinto muita falta deles, né? Como eu estou aqui manhã e tarde, eu sinto muita falta. É difícil ficar sozinho numa sala, né? Parece que a gente está falando com as paredes. Preparar uma aula tem sido, sim, mais trabalhoso. Mas, segundo a professora de artes, Alessandra, é recompensador. É mais difícil que parece, mas é gratificante. Principalmente quando você percebe a evolução de um aluno, percebe que aquele aluno que estava com dificuldade conseguiu fazer. Isso é gratificante. As pequenas coisas tornam o nosso trabalho gigantesco. Em 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I criou por meio de um decreto o ensino elementar aqui no país. Instituiu as escolas em vilarejos e em todas as cidades do Brasil. No ano de 1947, o professor Salomão Becker, junto com outros professores, decidiu nesta data realizar uma grande confraternização em homenagem aos professores. Foi só em 1963 que a data, então, foi regulamentada como o dia do professor aqui no Brasil. Trabalhar com a educação exige, sim, muito estudo, preparo e, por que não dizer, paciência. É preciso realmente gostar do que se faz. Era meu sonho desde criança, na verdade. Eu acabava arriscando o guarda-roupa da minha mãe, fingindo que eu estava dando aula para os gatos e tal. E sempre foi meu sonho. Como diz assim, eu realizo meu sonho todos os dias, né?